O pedreiro de 38 anos, identificado como Francisco de Souza Bastos, morreu eletrocutado após tentar realizar uma ligação de energia da sua casa, que havia sido cortada por falta de pagamento. Tiago Mello. Pedaços de fio e corda permanecem enroscados na rede. Neste poste, na rua Alonso Carvalho, Vila Lucie, o pedreiro Francisco de Souza Bastos morreu eletrocutado ontem por volta de 7h30 da noite. Segundo vizinhos, a vítima, de 38 anos, tentava religar por conta própria a energia de casa, cortada horas antes por falta de pagamento. Ele foi tentar ligar, gente. Aí eu falei com ele, eu falei até ainda desejei boa sorte, né? Porque eu vi o risco, ele ia correr e não podia evitar, porque ele estava preocupado com as coisas dele, que já não tem condição. Ele nunca tinha subido no porte, sempre ligava para uma pessoa vir ligar. Não sei, moço, acho que eu desespero por ver as coisas, alimentos se perderem. O corpo ficou preso após a descarga elétrica e só foi retirado cerca de duas horas depois, com o auxílio do corpo de bombeiros. Francisco era casado e tinha três filhos, de 15, 11 e 8 anos de idade. Francisco era casado e Yunho! Francisco era casado de carro não e tinha dois caminhos para